E depois de muitos pedidos de vocês aí nos comentários, hoje nós viemos contar a história de vida e também de carreira de um dos artistas mais famosos do Brasil hoje em dia, que é o Oruan. No vídeo de hoje nós vamos contar a biografia do Oruan pra vocês. Se você gosta do Oruan, se você é um fã dele, eu vou te convidar a deixar um like aqui nesse vídeo pra fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Toda semana a gente traz um vídeo sobre a cultura do trap, do rap e do hip hop em geral, então dá esse like aí pra fortalecer o nosso trabalho. Aqui no canal a gente traz biografias como essa de Oruan, absurdos, artistas, curiosidades, histórias, novidades, notícias e muito mais sobre a cena do rap e do trap aqui no Brasil. Então sem muita enrolação, bora começar a contar a história de vida e também de carreira do Oruan. Pra começar é importante eu dizer pra vocês que a gente não tem tantas informações sobre o Oruan. Nem de quando era uma pessoa anônima, quando ninguém conhecia ele, nem muitas informações básicas. Então como a gente fez lá no vídeo do chefinho, que é esse vídeo que tá passado pra vocês, nesse vídeo do chefinho a gente contou informações básicas sobre ele. No vídeo do chefinho a gente não tinha, por exemplo, o dia que ele nasceu por uns anos, ele tinha nem o nome dele, então a gente fez um misto ali de informações que a gente tinha. E é basicamente o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer um misto de informações que a gente tem sobre o Oruan pra vocês. Mauro David dos Santos Nepomuceno nasceu no ano de 2002. Hoje em dia o Oruan tem entre 21 a 22 anos de idade. E uma das grandes informações sobre a vida do Oruan que a gente tem é sobre quem é o pai do Oruan. Essa é uma das informações mais bombásticas e polêmicas que o Oruan tem em sua vida. Isso porque ele é filho de nada mais nada menos que Márcio dos Santos Nepomuceno. Eu tenho certeza que por esse nome você não conhece, mas se eu dizer Marcinho Vepê, aí sim você vai conhecer. O Marcinho Vepê é aquele mesmo que foi condenado por vários crimes, entre eles criação de quadrilha, homicídios e muitos outros. O Marcinho Vepê tá preso desde 1996, quando ele foi preso no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E hoje ele se encontra no presídio de segurança máxima em Catanduas, no Paraná. O Marcinho tá cumprindo uma pena de 36 anos em regime fechado. E tem muitas pessoas que não acreditam nessa informação, que duvidam muito que isso é um fato e é um acontecimento. Mas sim, o Oruan é filho do Marcinho Vepê. E o Oruan, ele faz parte do grupo de artistas da nova geração que estourou lá no ano de 2021. Aquele grupo que tinha o Chefinho, o Rafé e vários outros dessa nova geração, o Oruan era um deles. E o Oruan, desde pequeno, ele sempre teve muita vontade de ser músico, cantor ou até mesmo um artista. E a primeira música que o Oruan lançou em sua carreira foi nada mais ou menos que Invejoso. Sim, aquela mesmo. Simplesmente, a primeira música da carreira do Oruan já foi um sucesso estrondoso, mano. Pra quem não sabe, Invejoso é a música que hoje já bateu mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e conta com nomes dessa nova geração, que é o Chefinho, o Rafé e o Oruan. Mas, foi no ano de 2022, onde ele mostrou que ele estava pra cena de fato, que ele queria se entregar pra cena do trap. E quando o assunto é gravadoras de rap e trap no Brasil, a Main Street não fica pra trás. E no início de 2022, a Main Street assinou com o Oruan. E com essa revelação, o Oruan mostrava pra gente que ele não estava de brincadeira, assinou com uma das maiores gravadoras do país. E eu já contei a história da Main Street aqui no canal pra vocês, como que funciona e tudo mais. Tá aqui ó, nesses cards aqui em cima, só fica e assistir depois desse vídeo. Em janeiro de 2022, no começo de 2022 também, no dia 26 de janeiro, ele lançou a segunda música da sua carreira. E que foi simplesmente um nível de águas pra carreira dele e também pro trap nacional. Isso porque ele lançou um dos primeiros, se não foi o primeiro trap gospel aqui no Brasil. Estamos falando da música Terra Prometida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O dia difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim e tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu uma vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, era só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar na terra prometida. E eu fiz pra minha mãe se orgulhar. Uma vibe muito diferente, um hype muito diferente do que a gente já tava acostumado a ver dos traps aqui no Brasil. Ele mostrou que dá sim pra fazer um trap gospel e ele mandou muito em terra prometida. Não demorou muito e no dia 26 de abril de 2022, ele faz o terceiro lançamento da sua carreira. Que foi a música Filho do Dona. E eu te pergunto, por que será o nome da música Filho do Dona? Por que será, né? Porque não é filho do Massinho. E alguns meses depois, no dia 12 de agosto de 2022, ele lança a música Predestinado. Mais uma música aí pra sua carreira. E é claro que a gente não poderia deixar de citar pra vocês a música Papo de Agostinho do Ouro Ano. Essa é uma música que gera muita polêmica na cena. Divide bastante entre pessoas que gostam e não gostam dessa música. Mas a verdade é que, mesmo que muitas pessoas achem essa música ruim, e eu me incluo muito nesse grupo, a gente tem que conhecer o talento e o prestígio que o Ouro Ano tem. A gente tem que saber lapidar esse artista, porque ele tem talento, mano. Ele consegue entregar mais do que isso. E isso ficou claro nas faixas que ele entregou, que todo mundo gosta, mano. Como o Terra Prometida e outras. O que eu acho é que a gente tem que dar tempo pra eles trabalhar. Não adianta você ficar criticando, xingando, papo de agostinho. Falar, ó, o que que o rap se tornou. E é isso. Apoiar nem esses caras da nova geração, o Ouro Ano, o Chefinho, e não ficar cancelando e nem criticando eles. Eu não gosto, mas eu respeito e apoio eles. Por isso que eu tô trazendo uma biografia pra ele aqui no canal. Eu não gosto das músicas do Chefinho, mas o Chefinho tá no top 3 vídeos mais assistidos aqui no canal, pra você ser uma ideia. Eu acho que a rapaziada pega muito papo de agostinho como uma música que taxa a carreira do Ouro Ano. Essa música resume bem o que que é a carreira do Ouro Ano. Mas não é bem assim também, né, mano? E essas são algumas faixas que ele lançou ao longo da sua curta carreira até o momento. O Ouro Ano é um cara que não tem nem dois anos praticamente de carreira, pra você ter uma ideia. E essas músicas foram muito especiais e um grande sucesso em todos os lançamentos. Não só as faixas que ele produziu, mas os projetos que ele participou também. E um desses projetos que fez o Ouro Ano explodir mais ainda na cena foi a Poesia Acústica 13. Que contou com a participação do Ouro Ano e também do Chefinho. O Ouro Ano, o Ouro Ano, o Ouro Ano e também do Ouro Ano e também do Ouro Ano. Outro feat que fez ele crescer bastante na cena foi no feat com o Will da 30 Proud. Estamos falando do grande hit de 2022 que foi Horas Iguais. E é óbvio que ele não poderia estar de fora do maior projeto da Main Street que é o Assault. E ele participou da faixa Carro Forte. E recentemente, alguns dias atrás, no dia 22 de março de 2023, ele lançou mais uma faixa pra sua carreira. Estamos falando da faixa Assault do Particulate, que já bateu 3 milhões de acessos. E com uma carreira tão curta, o OneWire já fez um sucesso gigantesco. Eu sei, tem muitas pessoas que não gostam do Oruan, não gostam das músicas dele e talvez nem gostam dessa nova geração do trap. Eu posso me incluir nessa lista de pessoas porque eu não gosto nem das músicas do Oruan e nem do Sheffield. Mas a gente tem que reconhecer o talento desses caras, tá ligado? A gente julga bastante esses novos artistas, esses novos trappers da nova geração, mas eles estouraram num curto espaço de tempo. O Oruan não tem nem dois anos de carreira e ele é um sucesso gigante. A gente realmente tem que dar tempo pra eles, tem que dar tempo pra eles fazerem o trabalho deles. Vocês podem até puxar vários tweets meus, mano. Eu falo muito mal do Oruan, falo, não gosto da música desse cara, que não sei o que, não sei o que. Mas a verdade é que a gente tem que dar tempo pra eles. Então, vamos dar uma moral pra esses caras, não vamos cancelar eles de uma vez não, beleza? E ao invés de cancelar, você pode deixar o like aqui nesse vídeo, que vai fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. E além de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo sobre a cena do Trap na chama. E fica aí no botão de se inscrever, mano. Deixa seu comentário também, eu quero saber o que você acha do Oruan, o que você acha que ele vai se tornar na cena. Comenta aí embaixo. E no mais, beijo na relação de todos vocês. Pé no Corre, é foco do progresso. Essa é a história de vida e também de carreira do Oruan. E no mais, beijo na próxima.